Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Conversas, o podcast em que se conversa sobre qualquer coisa. Hoje, conversaremos com Renata Marques dos Santos, mestre em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora do Campus Pato de Minas do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, no qual atualmente também é presidenta do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. O assunto desta conversa é o Projeto de Lei nº 3.729, de 2004, que propõe novas regras para o licenciamento ambiental e os riscos desse projeto para as comunidades indígenas do Brasil. Fique conosco e bora conversar! Professora Renata, seja bem-vinda ao podcast Conversas. Para começarmos, gostaria que você contasse um pouco de sua trajetória e de sua experiência em relação ao licenciamento ambiental. Tá bom. Então vamos começar lá pela minha formação, que eu acho que aí acaba explicando bastante. Eu entrei em 98 na UFMG para fazer Geografia, né, bacharelado, tá? Me formei em maio de 2002, por conta de greve, né, então era para ter formado em dezembro. E aí, quando eu já estava quase me formando, eu já tinha começado com algumas atividades de licenciamento, né, ajudando pessoas, né, e aí nesse ano que eu tinha acabado de formar, eu comecei a prestar algumas consultorias. Poucas, porque era bem disputado isso em Belo Horizonte, né, é muito, era uma concorrência muito alta, mas comecei com alguns estudos de impacto ambiental. Depois disso, eu comecei a trabalhar dando aula em Lafayette e em UBAR. Quando eu estava nesse trabalho lá em Lafayette, uma amiga que trabalhava na FEAM mudou para Moçambique. E aí ela pegou e me indicou, porque nessa época estava sempre um curso público lá. E aí eu entrei, né, fui lá para a fundação e fui trabalhar na antiga DIN, Diretório de Infraestrutura de Energia Elétrica. E aí eu já entrei numa época que foi muito tumultada, isso foi em 2004, eu fiquei lá em 2004 inteiro, e até mais ou menos setembro de 2005. E aí tem até uma relação com essa lei, com essa proposta de lei. E hoje, na hora que eu fui ler, que eu falei assim, gente, o negócio é realmente anterior, né. E aí eu comecei a trabalhar, lá era só focado com as hidrelétricas, mas a gente tinha contato com outros setores, né. Então, por exemplo, porque o que era, qual que era o procedimento, Teófio? Qual que era a minha função lá dentro? A nossa equipe eram, acho que, 17 pessoas, formadas por geógrafos, biólogos, assistentes sociais, engenheiros da área de civil e agronomia. Então, por exemplo, eu ia para o campo, né, a gente analisava os relatórios que chegavam, os estudos que estavam lá, depois a gente fazia uma visita técnica, né, no campo, para poder verificar se aquilo que o empreendedor estava falando estava de acordo com as fases do licenciamento. Por exemplo, Capim Branco, foi a primeira coisa que eu analisei. Eu lembro exatamente. O primeiro dia que eu cheguei, o Morel, que era meu chefe, ele era um biólogo, um cara, assim, excelente, ele chegou para mim e falou assim, acho que ele foi me testar, ele falou assim, eu quero que você leia esse relatório inteiro, e me entregou vários volumes de Capim Branco. Volumes Amarelados, aquela coisa antigona. Ele falou assim, tem um problema aí, e eu quero que você identifique ele para mim. Sem me contar, só falou assim, analisa tudo e vai listando tudo que você encontrar de problema aí na sua visão, né, ele sabia que eu estava começando. O que aconteceu com Capim Branco aqui? Quando eles entraram com o processo de licenciamento, muitos anos, antes era o 2004, né, que eu estava lá, isso aí era de 90 e poucos, 92, 94, eles alegaram que eles iam desmatar um valor X de Mata Atlântica. E aí, quando chegou em 90 e em 2004, os relatórios que eles apresentavam, que eles tinham apresentado pouco antes de eu chegar lá, eles mostravam uma área de desmatamento, tipo, 80 vezes maior do que aquilo que eles tinham conseguido. Qual que era o problema disso? Esse desmatamento, uma área de Mata Atlântica, que é uma região que já foi muito desmatada, era representativo para não autorizar o licenciamento. Isso é muito grave, porque eles omitiram. Como que eles tentaram enganar a gente, eles não conseguiram. Eles alegaram que a área tinha regenerado. Só que as árvores que estavam presentes no local que ia ser desmatado, pela sua espessura, elas não poderiam, elas, no mínimo, elas teriam pelo menos 50 anos de idade. Ou seja, quando o relatório foi feito, elas já estavam lá. O que a gente fez? A primeira coisa, ele pediu que eu gerasse um relatório que ele ia fazer uma autuação. Eles ganharam uma multa altíssima para isso. O que seria o certo naquele momento? Eles suspenderem, caçar a licença e não dar licença mais. Só que, infelizmente, isso no Brasil não acontece. Então, eles continuaram e tiveram uma multa. E aí, teve audiência pública, teve um tanto de coisa. Então, assim, é muito complexo essa situação. Então, qual que era a minha função lá dentro? Começou, tem essa parte que a gente lia os relatórios. Então, eu comecei aprendendo com esses casos. Depois, eu acompanhei o processo de licenciamento. Eu visitei aqui a área algumas vezes. Na época, já da licença de operação, porque aí eles já tinham a licença de instalação. Aí, entre a licença de instalação e a licença de operação, tem um monte de processos, né? Os PCAs que a gente fala. Os processos de controle ambiental. Que vão ser para mitigar os impactos que eles estão falando e para potencializar, por exemplo, impactos positivos quando você fala de socioeconomia. E aí, na época, eles lançaram esse projeto de lei, que é de 2004. E ele foi muito criticado na época, né? E a gente achou que ele nem ia entrar. Porque a gente falava assim, isso daí é meio que acabar com o processo de licenciamento. Então, assim, desvirtuar o processo de licenciamento na sua importância. Renata, qual é a importância do licenciamento ambiental para as comunidades indígenas? A questão do licenciamento, quando a gente pensa principalmente com relação aos indígenas, o licenciamento é uma coisa essencial. Porque vamos pensar, né? A gente fala indígenas, mas na verdade são os povos originários, né? Eles tiveram suas terras retiradas, né? E hoje a gente devolve para eles um sistema de demarcação de terras indígenas como se a gente estivesse fazendo um favor, né? Na verdade, quem deu terra para a gente foram eles, né? Na verdade, a gente pegou. A gente foi lá e pegou de forma, né? Sem controle nenhum. Então, quando a gente fala do licenciamento ambiental, ele é importante por quê? Quando você entra em terra indígena, o tratamento é diferente. Porque se você causa um impacto ali, o impacto é muito mais representativo do que talvez numa área urbana, né? Onde você simplesmente pode, igual o caso que eu falei para vocês, Gerapé, você pega as pessoas ali e realoca elas. Tem uma série de impactos, Teófico, que a gente poderia até falar numa outra oportunidade, que são muito grandes com essa questão da retirada das pessoas do seu local de origem para atender o interesse público de geração de energia elétrica. É uma coisa absurda. Os impactos que essas pessoas têm, até casos de suicídio que a gente tinha, casos de depressão, muita gente se direciona para o alcoolismo, né? É uma coisa muito forte. E aí, quando você pensa nas terras indígenas, é mais ainda, porque se as pessoas ali que estão numa área urbana já são difíceis de se readaptar numa outra área urbana, o que é você retirar um povo indígena das suas terras e colocar eles numa área restrita, né? Dentro do seu território ou retirar aquele território que ele está acostumado. O impacto é muito maior. Eles retiram a alimentação, né? Eles retiram as questões que vão da parte construtiva deles, dependendo da comunidade indígena, tudo ali daquele território. Então, quando você chega e coloca um empreendimento ambiental, né? Seja uma hidrelétrica ou seja uma mineração, que eu acho que são os dois maiores que a gente tem de impacto hoje, principalmente no nosso país, a gente vai ter um impacto muito grande. Então, o licenciamento ambiental, ele, pensando nas comunidades indígenas, ele não pode desaparecer. Porque senão a gente tem um comprometimento ainda maior dessas comunidades que a gente já tem. Então, tem que ser uma coisa muito bem pensada. Eu fico muito preocupada quando eu vejo essa nova tentativa de ler, porque ela facilita que o licenciamento não aconteça. Quando eles falam desse licenciamento por autodeclaração, por adesão, né? É uma coisa muito perigosa, pensando principalmente nesses esquisitos. E, Renata, nós sabemos que, infelizmente, muitas terras indígenas ainda não estão devidamente demarcadas. No ano passado, um levantamento da Pública, Agência de Jornalismo Investigativo, revelou que o governo autorizou mais de 250 mil hectares de fazendas em terras indígenas que aguardam demarcação. E que 87% dos territórios indígenas não homologados na Amazônia são alvos de terras privadas. Como é o processo de licenciamento ambiental quando há impactos em terras indígenas que ainda não estão demarcadas? O que deve ser levado em consideração? Então, mesmo que a terra não seja demarcada pela FUNAI, quando você vai fazer qualquer tipo desses de licenciamento, né? E o empreendedor vai lá e eu vou falar do lado que eu, quando eu trabalhava, né? Quando eu estava fazendo o relatório. A gente vai fazer uma visita técnica na área, a gente tem que, meio que, catalogar e caracterizar quem são aquela população que vai ser afetada, né? direta e indiretamente, né? Então, o direta é aquela ali. Vamos pensar, se é uma hidrelétrica, vai ter alguém que vai perder casa, que vai ser inundado, ou que a sua propriedade vai ter que ser usada para fazer canteiro de obra, para passar uma estrada. são os diretamente afetados. Os indiretamente afetados estão relacionados com as questões sociais ou de algum impacto ambiental que possam vir, né? Isso no caso de hidrelétrica. A gente tem que caracterizar, Teófilo, quem são essas pessoas. Se você diagnostica que aquilo ali é uma área arqueológica, tá? Porque isso acontece também que nem todas as áreas arqueológicas estão, né, de remanescentes arqueológicos. Que foram catalogados ou estão sendo catalogados, você tem que parar o licenciamento na hora. E se for uma comunidade indígena também. Por quê? Porque aí tem que ser feita uma consulta FUNAI. Mesmo que aquela terra não seja demarcada, se tem uma comunidade indígena ali, o procedimento tem que ser outro. Então, você precisa de uma outra autorização dentro daquele licenciamento para você continuar ali. Então, você tem que... E é importante. Agora, qual que é o grande risco? Por isso que eu acho que é extremamente importante falar disso. Se a gente desconsidera, se a terra não é demarcada, fica mais difícil a questão da briga entre poderes, né? Se a pessoa que está tentando empreendimento é uma pessoa muito forte economicamente, politicamente, naquela região, pode ser que essa população perca, né? E aí, por que eu estou falando isso? Eu não estou questionando nesse ponto a idoneidade das pessoas que trabalham no órgão ambiental, de forma alguma. Eu não estou questionando isso, né? Mas, muitas vezes, quando chega para o órgão ambiental, o estudo já está lá, essa empresa, né? Já retirou uma parte dessa população de lá de uma forma equivocada antes, já negociou terra com essas pessoas e vendeu, né? Então, aí, você começa a ter negociações paralelas que prejudicam, né? Então, o que faz com que o interesse coletivo daquela comunidade não seja atendido, e você vai por interesses individuais. Então, a ausência de demarcação das terras indígenas é muito séria, porque quando tem essa demarcação, você tem que meio que afunar por trás para poder ter uma proteção e falar assim, olha, a minha terra já foi toda demarcada. Então, aqui não mexe. Quando não tem, fica mais fácil dessas negociações, né? Aí, alguém até pode falar assim, ah, mas vai ter algum indígena ali que vai favorecer o processo. Ok, isso pode ter mesmo em qualquer situação. Em qualquer empreendimento, a pessoa que está sendo afetada, ela pode, vamos pensar, às vezes é uma pessoa que não estava afim, estava insatisfeita com a vida que estava ali, ela cede e acaba atrapalhando o sistema, as decisões coletivas. Então, é muito importante que tenha o sistema de demarcação, sim, das terras indígenas, e eu, sinceramente, não entendo por que a gente faz essa negação tão grande no Brasil, sendo que a gente tem tantas terras devolutas, né, que poderiam perfeitamente continuar na mão dos indígenas sem problema algum. Só que aí vem a questão de interesses exclusos do mercado dessa questão de mineradora, exploração florestal de forma inadequada, né, e aí os indígenas, a priori, o que que eles precisam? Eles precisam da mata inteira, eles não vão fazer uma degradação, né, da mata. Esses tipos de empreendimento, madeireiro e de mineradoras, por exemplo, eles precisam de jogar a mata no chão. Aí vem uma contradição dentro desse processo. No dia 13 de maio deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou por 300 votos a 122 o texto base do projeto de lei 3.729 de 2004, que modifica regras gerais do licenciamento ambiental, como prazos de vigência, tipos de licenças e empreendimentos dispensados de obtê-la. Com sua aprovação, não precisarão de licença ambiental, obras de saneamento básico, de manutenção em estradas e portos, de distribuição de energia elétrica em baixa tensão, obras que sejam consideradas de porte insignificante pela autoridade licenciadora ou que não estejam listadas entre aquelas para as quais será exigido o licenciamento, segundo a Agência Câmara de Notícias. Agora, o PL segue para o Senado Federal. Professora Renata, gostaria de que você comentasse um pouco sobre esse projeto, sobre as alterações que ele traz e sobre o que essas modificações representam. Então, e aí eu fui, né, lendo dentro desse processo, o que eu fiquei mais chocada dentro dessa questão? De eles mudarem, de eles adicionarem essa questão da licença ambiental por adesão. Eles dão um outro nome também por adesão e alguma outra coisa assim, tipo autodeclaração, né? Por quê? Porque quando você lê a lei aí, ela não deixa clara exatamente quais que são os empreendimentos que poderiam entrar nisso daí, né? Uma coisa, Teófila, mais ou menos isso já existia quando a gente fala de algumas que são autorização, né? Quando são empreendimentos muito pequenos, você precisa de uma autorização, isso em esfera municipal, estadual, federal. Então, de uma certa forma, isso já existia nesse processo de autorização, mas que eram coisas de um impacto muito baixo, né? Um potencial poluidor quase que nulo, né? Muito pequenininho. Agora, quando você pega e fala licença ambiental por adesão ou por autodeclaração, onde o empreendedor vai dizer assim, olha, eu estou me responsabilizando por isso. Isso é uma coisa muito complicada. Eu vou te dar duas situações que eu acompanhei lá na FEAM. Dois, duas instituições públicas, CEMIG e COPASA, né? São órgãos públicos que estão prestando os nossos serviços de energia e de água, né? Saneamento básico e que, em tese, por serem do governo, o que você pressupõe? Que eles vão seguir fielmente a legislação ambiental. Nem esses órgãos seguem, eles eram campeões de multas que eles recebiam mensalmente no COPAN, né? Então, saiu uma quantidade de multa ambiental para esses dois órgãos absurdas lá. Aí, você para para pensar, se dois órgãos, que são órgãos do governo, do Estado, né? No caso, de Minas Gerais, que, mesmo assim, não cumpriam a legislação ambiental, como é que você pode confiar num empreendedor que está visando lucro? O cara está visando lucro. É óbvio que eu quero fazer uma linha de transmissão daqui até eu parar. Eu vou dizer que aquilo ali não vai causar impacto, o impacto é muito pequeno, porque eu quero sair logo, porque o ganho que eu vou ter com aquilo ali, ele é alto. E ele joga no risco jurídico, né? Ele vai jogar no risco jurídico, assim, ah, se alguém me processar no caminho, sai mais barato eu pagar essa multa que eu vou receber depois do que eu passar por todo um processo de licenciamento. Por quê? O processo não é tão caro, tem um valor, lá que é pago, mas ele é demorado, né? E ele tem uma fiscalização, e uma fiscalização muito séria, né? Eu falo pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, a gente fazia fiscalização em todas as etapas, e isso é oneroso para o Estado, né? Tem todo um processo. Então, essa questão de você pegar e fazer um licenciamento por adesão, eu, sinceramente, não acredito nessa questão da boa fé das pessoas. A gente pode pegar o exemplo de Brumadinho, de Mariana, né? As mineradoras ali, elas, em tese, jogaram com a questão da boa fé, porque elas estavam atestando, estavam enviando relatórios ambientais semestralmente para o órgão ambiental, atestando que a barragem estava em segurança, sendo que eles já sabiam que ela não estava em segurança. E aí você tem lá mais de 311 mortos no caso de Brumadinho, né? Então, eu acho que é um exemplo muito simples, né? muito recente para a gente poder e querer aprovar uma lei como essa. Esse risco, ele é muito grande, então você tem que ter uma fiscalização. Por que que é tão importante o processo de licenciamento? Não é só que você dá a licença lá no início, não. Quando a gente pega a nossa legislação do jeito que ela está, antes dessa lei, você pega lá, você coloca, você, não só, atesta a viabilidade ambiental, que a licença prévia vai conferir, na licença de instalação, você acompanha os projetos que estão sendo executados e os projetos que estão sendo previstos, né? Então, alguns projetos na área de mineradora, não, de hidrelétrica. Capim Branco tem isso. Ele tem um trecho onde a água do rio foi desviada e o trecho fica quase, o rio fica quase morto. De vez em quando, eles têm que jogar água lá para o rio não morrer nesse trecho, tá? Que ele ficou isolado, que eles separam entre onde está o barramento e a casa de força. Tem um nome, que eu não vou lembrar aqui agora, mas é um trecho muito grande de uma área que está lá isolada. Eles têm que jogar água ali para manter aquele trecho do rio, eles não podem matar aquele trecho do rio. Então, eles têm que ter um projeto para isso. Então, no processo de licença da LI, né, quando eles ganham, até chegar na LO, eles estão fazendo isso, eles estão fazendo, por exemplo, o reassentamento dessas famílias que foram retiradas ou que perderam terras, né? Então, quando você está no licenciamento, você acompanha isso. Quando você vai para a licença ambiental por adesão, isso não é acompanhado por ninguém. O empreendedor está dizendo e você está acreditando que é verdade. Como é que você garante que essas pessoas que precisariam ser realocadas e terem os seus direitos respeitados estão sendo respeitados? Aí, depois, vem na licença de operação. Durante a licença de operação, você tem essas outras questões, que foi o que aconteceu com o Brumadinho. É Brumadinho, né? A barragem do Correio do Feijão, ela era licenciada e ela tinha que prestar relatórios semestrais e mesmo assim ela, né, incorreu nisso. Então, como que você fala só desse processo? Eles não deixam claro na lei como que seria essa questão desse acompanhamento se o empreendedor fizer por uma licença ambiental por adesão. Isso não está em lugar nenhum, né? Isso é um perigo, porque isso tem que ser acompanhado, né? Então, como é que você lida com isso? Uma outra coisa que eu achei muito perigosa, a licença de operação corretiva. O que é isso? Isso existia antes de 2004, tá? Porque a gente tem vários licenciamentos no Brasil que são anteriores à legislação ambiental. Quando a legislação ambiental vem da década de 80 para cá, o que eles fizeram? Eles criaram a licença de operação corretiva, ou seja, os empreendimentos que existiam anteriormente à criação da lei, eles podiam solicitar essa licença. Ela é uma licença mais branda. Por que é uma licença mais branda? Ela tem que apresentar todos os estudos, assim como os demais, mas de uma forma que é uma licença única que ela vai receber, e acaba que ela tem um monte de condicionante que ela vai cumprir depois disso. Por quê? Porque como não foi nada acompanhado durante o seu processo de construção, tem um monte de equívoco, um monte de passivo ambiental que tem que ser mitigado agora. Então, a licença de operação corretiva, ela vem para isso. Agora, a lei, quando ela já vem com esse projeto em 2004, ela ainda coloca a licença de operação corretiva, mas ela não data o período que tem que ser dessa licença. Então, pensa uma coisa, vamos supor que eu abri um empreendimento em 2000, em 2000, a lei já existia. Eu ainda vou poder entrar com uma licença de operação corretiva por adesão? Eu vou dizer, sem ter que pagar nenhuma multa, eu abri o empreendimento, a lei ambiental já existia, os órgãos ambientais já existiam, e eu mesmo assim vou fazer, e essa lei está propondo isso. Como esse projeto de lei pode afetar as comunidades indígenas do Brasil? Quais são os riscos para elas? Eu acho que todos. Sabe por quê, Delflu? Quando a gente pega a forma como o nosso governo, e eu vou falar do governo atual, tem lidado com as comunidades, com os povos originários, com as comunidades de uma forma geral, principalmente na região norte do país. Vamos pegar na região da Amazônia, que acho que é onde está mais grave o nosso processo. Não só porque lá você tem uma concentração maior dos povos, mas também em função dos interesses econômicos que estão por trás lá, da mineradora, de exploração e lei de madeira, da abertura de fronteiras agrícolas, principalmente para o gado. Então, ele está permitindo que pessoas que têm um poder econômico muito grande ou um poder social paralelo, porque a gente tem visto milícias armadas atacando esses povos, fiquem cada vez mais frágeis, porque eles já estão sofrendo a pressão. Aí vem esse empreendedor e fala assim, olha, não, mas eu vou fazer, eu não vou ter um impacto, por autodeclaração, né, então é muito perigoso, porque aí você está desconsiderando qualquer tipo de avaliação, de impacto, de mitigação. A lei não deixa clara. O que que vai entrar dentro desse processo de autodeclaração? Quem que vai ser o órgão que vai se fiscalizar? Não vai ter, porque se eu estou falando que eu não estou causando, então você tem que acreditar em mim. Então, para os povos originários, isso é muito perigoso, pensando que o nosso governo não está olhando por eles e está deixando que essas medidas avancem. Então, eu acho assim, se a gente tem um governo que coloca lá o ministro do meio ambiente, que está sendo super investigado, que já era quando foi indicado, né, já tinha um processo em São Paulo, e mesmo assim ele se torna ministro do meio ambiente, e agora tem várias outras acusações em cima dele, quem que vai olhar por esses povos? Esses povos ficam mais vulneráveis ainda quando a gente fala de uma licença ambiental por adesão, né, ou uma permissão. E eles começam a fazer lá, eu vi uma das coisas, que é a questão de, mesmo quem não tenha a terra regular, que é aí que eu acho que mora o perigo das terras indígenas, mesmo o proprietário que não tenha a terra regular e que ainda vai submeter para um pedido de regularização, que já tenha submetido um pedido de regularização, mas que não tenha sido aprovado pelo governo federal ainda, pode entrar com um pedido de licenciamento por adesão. Peraí, como é que eu vou falar? Eu ainda nem sou proprietária da terra ainda, mas eu vou entrar com um pedido de licenciamento por adesão nessa terra. Então, isso é muito, é abrir muita brecha para que esses poceiros, essas pessoas de forma irregular, estejam, né, se apossando de terras que não são permitidas, né, e que, além de tudo, ainda vai ter uma autorização de licenciamento para explorar aquela área. Isso é muito perigoso. Este foi o terceiro episódio do podcast Conversas. Muito obrigado por sua participação, Renata, e pela escuta atenta de cada um de nossos ouvintes. Até a próxima.